Fala galera da HALF CAR, do CAR HUNTER PASS, beleza? Hoje estamos aqui, compramos uma VAPE nova para um tipo de higienização de carro e estamos testando nos tapetes do Lexus que era o carro que estava mais sujo por dentro e o resultado é muito bom daqui a pouco a gente já vai lá na americana de novo para dar uma segunda passada do produto, a gente já deu uma primeira para tirar o que conseguiu tanto da parte queimada quanto de gordura e óleo e borra de óleo e etc e agora nós vamos dar a segunda passada com os produtos de chegada e estamos finalizando aqui o tapetinho do Lexus água preta que saiu já nessa segunda passagem o tapete já está na segunda passagem e continua saindo um caldo preto terrível para jogar produtinho, produtinho já demos uma boa passada semana passada com outro ativado já melhorou bem do que estava bem vamos ver se na segunda passada dá uma olha o que o ativado faz o ferro o que? o ferruja ah, mas já está me ferrujado não muito, não está ou ele mostrou como estava, né? na verdade isso daqui não tem tinta, né? tem de fábrica não tinha limpado com esse reservatório aqui, né? hum? não tinha limpado com esse reservatório aqui, né? não não tinha tirado com esse estágio 2 no RS6 dá para ir na meia milha, né? é ia ficar interessante pelo menos, né? então vê se seu pai deixasse o ferro forte ah lá galera, estamos aqui, ó mais de uma hora esfregando já pela segunda vez, ó ah, olha para tirar os os queimados, né? melhorou bastante, olha o outro lado como ficou já ficou do zero no que estava Rafa está aqui na tentativa de salvar salvar a tampa de válvula desse lado a outra do outro lado a gente já salvou ó caralho está indo está chegando na alumínio da tampa foda-se, é melhor do que queimado ainda tem essa mancha aqui, ó isso é um projeto raiz é se você agora lixar e pintar não é não sai mais que isso? não sai está começando a chegar em uma lata, está vendo? projeto stage aqui está no stage 10 meu copo de carro stage lavar o copo com o solupã ativada, qual é stage, Rafa? vou perguntar para o Tola Tola, qual que é o stage de lavar o carro com o solupã que pegou fogo? stage 120 120 eu queria conseguir chegar aqui ó mas montado não vai dar acho que é só o máximo que a gente vai tirar dela montada não sei o que a gente teria que tirar aqui ó Rafa também nossa que sujeira aqui ó na lata não é na lata não sei mas dá uma olhada na aqui como não é queimado é só graxa é borra? é borra você bate assim ó ó olha ali do outro lado dá uma esfregada lá ó Rafa sim fica lá do pé dá uma esfregada que você esconde aqui ó peraí é agora o departamento de farmácia falava que esse amigo não bota nem a mão na massa não sabe nem o que é lá no carro não sabe não sabe de nada é é é é é e Então já sei o bastão tirando.